Vereador Gileno, o senhor que está assumindo agora a segunda sessão no lugar do Renatinho do Conselho, conta pra gente qual que é o período que o senhor vai estar aqui na Câmara. Eu vou estar do dia 20 de junho ao dia 4 de julho. É a sua primeira vez aqui atuando na vereança, mas o senhor me contou que já trabalhou em vários setores aqui da Câmara. Sim, sim, já fui assessor de vários vereadores aí. O que o senhor acha que vai dar pra contribuir nesse curto período aí na Câmara? Eu pretendo entrar com três projetos de lei e tentar aprovar um projeto... Que trata de? Da área da saúde. Ah, é? Qual que é o tema? Não posso te adiantar porque está sendo elaborado. Ah, então tá bom. Tá bom. E agradeço, viu, Verana? Bom, minha querida, muito obrigado pela sua paciência parar comigo. Um forte abraço e tudo de bom pra você. Deus do comando e Deus te abençoe. Obrigada. Tudo de bom.